Olá, meus queridos alunos! Hoje nós vamos aprender dentro das escalas a escala diatônica de Dó maior. Ou seja, não é só diatônica, ela ainda é de Dó maior. Ou seja, nós vamos tocar só as teclas brancas. Está bem? Com a mão direita, nós vamos tocar. Coloca o polegar no Dó e nós vamos fazer 1, 2, 3. Passar o polegar por baixo e continuar a sequência. 1, 2, agora até o final. 3, 4, 5. A volta, a mesma coisa. 5, 4, 3, 2, 1. Por cima, 3, 2, 1. Mão esquerda, a mesma coisa. Só para o outro lado. 1, 2, 3. Passar o dedão por baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E a volta. 5, 4, 3, 2, 1. Passo o dedo 3 por cima. 3, 2, 1. Um segredinho. Parece difícil, mas nem é tanto assim. Nós vamos usar a simetria. A gente vai colocar os dois polegares no mesmo Dó. E vai cada uma para um lado fazendo a mesma coisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. E o contrário. 5, 4, 3, 2, 5. 3, 2, 5. Beijo no coração. Beijo no coração.